Pepperoni, Pepperoni Rafael, qual é a sua pizza preferida? Ah cara, eu sou um cara muito comum Pizza preferida é a pizza de queijo, cara Queijo, queijo comum Se tiver uma calabresa ali tá bom, mas Se for queijo puro e simples, pra mim já está excelente E tem que ser fino Cara, o que eu queria dizer é que pizza perfeita pra mim É só se for aquela pizza maravilhosamente chamada napolitana Ou marguerita Só que tem que ser aquelas quadradas gigantes, tá ligado? Imensas, de sei lá, 80 centímetros Ou aquelas pizzas com bordas recheadas, tipo crentise Nossa senhora Moleque, isso é um crime Cara, uma vez eu pedi aquela pizza de 80 centímetros E ela veio da puta que pariu, né? Eu estava em Caxias, então ela veio, eu não sei, de um lugar muito longe Porra, terra sagrada Terra sagrada nas coisas imensas, mentira, isso aí tudo Deve ser o que? Bom sucesso? Um lugar escroto, de longe Caralho, bom sucesso aqui perto de casa É tipo isso, cara, é uma parada tipo quilômetros e quilômetros O cara trouxe numa moto, né? A pizza e tal Parabéns, né? Eu acho que não era um sucesso não, mas era um lugar escrutamente longe Tipo, tinha que pegar a vinda do Brasil Guadalupe Provável Guadalupe Aí qual o lance? Quando o cara trouxe, a pizza, ela vem em cima da moto, né? Tipo, a pizza 80 centímetros, não cabe na caixinha da moto, né? Então ela vem em cima dela Nossa, deve ter vindo gelada que nem o cacete Cara, veio gelada e eram quatro sabores, né? Obviamente Uau Caralho Aquela gordura já tava dura em cima da pizza Cara, então, a pizza não passava pela porta Diante da casa da avó A gente teve que tombar ela e tal Aí quando a gente foi comer, cara, tava muito frio, né? Tava muito gelado Tombou a pizza É, a gente tombou a pizza O queijo tava, tipo, duro, saca? Tinha tão gelado que tava Cara, sério, a massa era muito grossa Muito grossa Caralho E aí parecia um joelho, saca? Então a gente recortou de uma forma Que a gente cortava os pedaços Só que era retângulo A gente dobrava e esquentava no micro-ondas Pronto, joelho De quatro sabores Moleque joelho de pizza Cara, que incrível É, foi o jeito que a gente deu pra comer Porque a massa era muito grossa E, tipo, tava zoada, assim Tava muito gelada Assim, mas pelo visual É muito maneiro Você vê uma pizza de 80 centímetros, cara É muito grande O tamanho da sua mesa, praticamente Com certeza Irado Mas, na hora de comer Não é tão parado A não ser que você mora aí perto, né? Eu fui comprar um portão Aqui pra colocar em casa Aham Pra fechar o corredor O portão tinha 80 centímetros Pô, imagina Caralho Imagina a pizza Do tamanho de um portão, né? A pizza é 80 centímetros Mas a embalagem é maior, né? Deve ser 90 centímetros Puta merda Deve ser quase um metro de embalagem Exatamente Você não passa pela porta Você tem que tombar, de verdade Meu Deus Que maneiro A minha preferida sempre foi Frango com ratupiry Mas teve uma época Que eu tava enjoando e tal E aí comecei a comer Vários sabores bizarros Aqui perto de casa Tem uma pizzaria muito boa Que ela vende sabores Com nomes de planetas Olha só que loucura E países Então, quando você vai pedir Uma pizza Você pede a pizza Júpiter Pizza Alemanha Pizza Marte Ah, é a pizza Marte Então tem um catálogo de sabores Que é baseado em países e planetas Qual é o lance? Tem uma pizza que eu gosto muito Que é muito, tipo, inusitada Que é champignon Cebola e alho Eu nunca achei que esse troço ia dar bom Mas, tipo, se você colocar mostarda Fica um sabor excelente Mas, sabe uma coisa? Eu nunca comi pizza com borda Olha só que loucura Olha, sério? É verdade, cara Que isso, pô? É uma coisa comum, né? Você achar E eu nunca provei Nunca comi pizza com borda Borda recheada Borda recheada Borda recheada Excelente Tipo, aquela dieta Que você nunca vai sair, sabe? É tipo o alcoólatra É, tipo assim A dieta que você fala Porra, eu não vou comer rodízio, não Mas aí, tipo Dois dias depois Você vai comer besteira Vai comer x-tudo Refrigerante pra caralho Aí você, opa, opa Volta, volta a dieta Então, tipo assim Aquela sanfona, sabe? Que rola Que tem dia que você se priva Tem dia que você esquece, né? E aí eu tô nessa Tipo, cara Pelo menos rodízio faz muito tempo, cara Faz muito tempo Tem vários rodízios bons por aí, mas Acho que tem pelo menos um ano Que eu não vou no rodízio, cara Por aí Acho que a última vez que eu fui Foi no rodízio da Parmê Ano passado, se eu não me engano A gente tem que marcar isso aí Mas nunca deu nenhuma merda, né? Em pizzaria Quer dizer Tirando o meu aniversário De 18 anos, eu acho Eu fiz um rodízio, né? Chama a galera pro rodízio Ah, 18 anos Chega aí, tal Na Parmê E apareceu 35 pessoas Nossa Porra, Nando Cara, eu não fazia ideia Eu não fazia ideia Inclusive Shadow Knight Saudoso Shadow Knights Descanso em paz Júlio Fontini Do Anime Rio Cara, muita gente que eu não vejo Há muito tempo Com o Marcelo Abreu Tem que ser um cara bem relacionado Tem que ser de 100 pessoas Foi bem lógico Quando eu tava trabalhando Com tudo que era evento E aí, cara Eu tava namorando a Samanta Na época A Sammy Eu acho que não foi nem 18 anos Foi 17, eu acho Não sei, eu tava mais novo Mas enfim Eles pediram uma pizza Cheia de chantilly E a Samanta virou a pizza Na minha cara No meio da Parmê Caralho Por quê? Porque ela queria fazer isso Fazer essa graça E depois eu tentei beijar ela E fui de cara no cabelo dela Foi terrível A gente levou um esporro gigante No gerente, né? Porque a gente sujou o chão todo Da Parmê E essa foi Ah, que isso E foi incrível, cara Foi muito Eu me fudi, mas Foi bem legal Foi bem legal É lembrança, né, cara Lembranças, lembranças Lembranças Saudade de René O pessoal De parada assim De rodízio Eu lembro que a gente Ficava fazendo merda Tipo, pegando E ficar jogando Gatshup nos outros Pegar um pedaço De cubo de gelo E ficar jogando Nos outros, sacanagem Sempre gostei De ir em rodízio Que fosse Vivida liberada Vivida liberada Porra, pode crer Vivida liberada É o sonho da minha vida Inclusive tem um Tem um rodízio Que a bebida Inclusive cerveja É liberada Eu tenho até que descobrir isso Onde? Nossa É, eu esqueci agora o nome Mas o pessoal Tava me chamando Pô, deve ser 200 reais É, 65 reais Mexicano e japonês E cerveja Mizu? Não, acho que não é o Mizu, cara Caralho É um lugar meio bizarro Porque tem cerveja envolvida E tal Mas cara, assim Uma vez na vida, né Talvez Uma comemoração Talvez, né Ih, moleque Deve ser top Imagina parar lá Pô, encher a cara Enquanto come mexicano e japonês É, mas a gente tá pobre, né Não tão podendo fazer isso agora É, a gente tá fudido A gente não tá Fudido de japonês Mas cara, tem até Um chudizos loucos aí, cara Mas a pizzaria É um lugar perfeito Pra começar Uma história de terror, né A gente não viveu Esse lance de pizzaria infantil, né Uma casa infantil Pra comer e tal Eu não lembro de nenhum lugar Aqui no Rio de Janeiro Que tivesse, tipo Uma decoração Ah, tirando McDonald's Obviamente, né Aqueles McDonald's Beira de estrada Que tinha casinha Eu lembro disso antes Antigamente É, cara Tinha aquelas casinhas Pra largar as crianças Tinha os bonecos e tal Tinha os brinquedos e tal A gente não vê mais isso, né Tipo, eu não tenho A Rafael, que tem filho Quando você vai num restaurante Você vê essas áreas Pra você largar a criança e tal Deixar o filho e tal Brincar Geralmente, isso tem no shopping Em si, né, cara Agora, nos restaurantes Individualmente Tem tempo que eu não vejo mesmo É bem rara, né É coisa muito da nossa infância A gente tá entrando, hein Só pra avisar É? É Tá, beleza Rod, a gente tá entrando Rodney, fala pra gente Pizza preferida Cara, a pizza preferida É de peperoni Eu trabalhei em uma pizzaria Trabalhei em... Nossa, sério? E aí? Ah, já tem um tempo Eu lembro disso É, cara Tem uma história que não é bizarra Mas, tipo assim Tinha um cara, um gringo Que sempre ia lá Eu trabalhava em Copacabana, né Aí, tipo, ninguém fala inglês Nenhum atendente fala inglês Naquele lugar É bizarro Aí eu falava inglês Aí eu fui atender o cara Pra ser um pouco melhor, né Aí eu vou... Não, porque tem essa pizza aqui Essa pizza, essa pizza outra Tem esse tipo de massa Esse tipo de massa Esse tipo de massa aqui Ah, tá ok Eu vou querer esse tipo de massa aqui Aí eu... Tá ok E essa pizza é desse tamanho Aí eu... Beleza Aí eu fui lá Fiz o pedido todo Aí o meu gerente Ó, essa pizza aqui tá ok Mas não tem desse tipo de massa Só tem desse aqui Ah, beleza Aí eu vou... Ah, vou falar com o cara Não, não é essa pizza mesmo É isso aí E, tipo, o cara foi lá Tipo, umas três vezes Na semana seguida E pediu a mesma coisa Sendo que era outra massa Que ele tava pedindo Ele comeu outro tipo de massa E não reclamou Felizmente Quando eu treinei No North Shopping Eu sempre ia maquiado Pro meu trabalho Caralho Que isso, cara Caralho É porque tinha muito viado Aí pra não ficar de fora da galera Aí eu ia de lápis de olho Você tá zoando, cara Você tá zoando muito sério Não Eu ia de lápis de olho normal Lápis de olho Aí prendi o cabelo pra trás Eu botava um arco E pronto Ficava o cara viado lá Tudo É mais Aí eu lembro Aí eu lembro Eu lembro Quando eu saí do North Shopping No treinamento Voltei pra Copacabana Porque eu fui pra Copacabana Fiquei uma semana Fui treinar no North Shopping Pra voltar pra Copacabana Quando eu saí pro Copacabana Eu voltei meio que Ah, eu tô usando lápis Vou usar lápis de olho Foda-se Vou continuar usando lápis de olho Aí eu vou tomar um processo Por causa disso Aí eu voltei Aí quando eu cheguei Tipo, usei lápis normal Aí ele sabe que não pode, né Aí eu não pode por quê? Aí ele, não É coisa de regra Eu falei assim Não é não Não tem lugar nenhum Aí ele Não, mas eu não quero Você não queria ir aí O que que tem? Mas eu posso usar Aí ele, não, mas não pode Amanhã eu não quero você Com lápis de olho Tá, você me mostra Onde é que tá mostrando aqui Nas regras de trabalho Que eu não posso Eu não uso Aí ele, não Você vai tomar uma suspensão Se você vier com lápis de olho Amanhã Eu voltei com lápis de olho No dia seguinte E continuei usando Ele todo dia brigava comigo, né Mas a minha demissão Basicamente foi por causa Esse tipo de coisa, né Os gerentes, em geral Porque são pessoas Totalmente estúpidas Sem conhecer Alguns tem segundo grau Só que tem que ter segundo grau Pra vocês Lógico, cara Lógico Gerente Então, eu tipo Era uma pessoa que tava Minha segunda faculdade Eu sou uma pessoa E eu já sou meio intolerante É, você não aceita, né É, meio Desculpa É porque eu não aceito injustiça, cara E quando alguém tem o mínimo de poder E quer jogar em cima dos outros Eu fico muito puto E sair em cima de mim Pior ainda A maioria do pessoal que tava lá Que trabalha como atendente É a galera que não tem estudo Eu tava lá porque eu precisava de dinheiro E era um emprego Mas eu tenho estudo E eu me interesso E sei das coisas Não que todo mundo fosse Tinha outra pessoa que também lá Que era assim Mas de qualquer jeito A maioria das pessoas lá O chefe falava Abaixava a cabeça e saía Agora, se você vai falar pra mim uma coisa Eu sei que tá vendo que é uma injustiça Se você acha que vai abaixar a cabeça e vai sair Eu sou de pessoa que não, cara Se eu ver alguém acontecendo isso com alguém Eu vou defender Se for comigo Eu vou responder Eu tava com o pé todo machucado Porque eu tinha me molhado todo lá, né Tinha ficado um dia Lavando os pratos lá no fundo Naquela máquina E molhou meu pé E eu fiquei com o pé todo machucado, né Porque meu pé tá todo fudido Aí ele, não, mas você vai ficar Aí eu falei assim Não, não vou ficar Porque eu não posso ficar Porque por lei eu não poderia já ter ficado lá Porque vocês não me deram o equipamento necessário Hoje eu não vou ficar Porque vocês não vão me dar de novo Aí ele, ah, então eu me mostro a testada Não preciso te mostrar a testada Te mostro, tiro meu sapato aqui na sua frente Agora eu te mostro que meu pé tá Ele, não, só vai faltar Se você for pedir o atestado Eu saí do pé Fui na UPA Cheguei lá Só que o médico não quis vir no atestado Que eu já tinha pegado na outra semana Por causa desse negócio do pé Aí ele falou, ah, não, vai melhorar isso aqui Não, mas o meu chefe tá falando que não vai Aí ele, ah, cara, não tem como fazer lá Só que é jeito Voltei pra lá Aí ele virou, cara Você vai ficar Eu falei assim, não, não vou ficar Aí eu falei, ó, não pude ir lá Tentei pedir o atestado Eles não me deram Ele virou assim, tá bom Então você vai ficar lá Eu falei assim, cara, eu não vou Ele, se você não for, você vai embora Eu falei, se você não for, você vai embora Eu falei, se você não for, eu tô pedindo demissão Valeu, tchau Fui embora Aí eu fiquei, eu falei, ia processar Eu fiquei necessário de processar Não processar E não processei Mas eu teria ganhado muito fácil Uma história bizarra De, tipo, de ter trabalhado na pizzaria Você não chegou a fazer a pizza, né? Eu fazia a pizza Você fazia? Eu fui pra ser atendente Só que a pessoa que trabalha como atendente Tem que saber como é que as coisas são feitas Aí eu trabalhei por uma semana na parte Só fazendo pizza Pra aprender a fazer as pizzas todas Eu fui ter todas as pizzas Pô, bonzão Então, a gente vai fazer aqui em casa Lá, 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 lá Lá, 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 lá Aí é um pizzaiolo, mano Então, se você precisa de pizzaiolo Pra sua festa de aniversário Que também fotografa, por acaso Fotografa o Rodney Rose Chama o Rodney Rose Eu fiz faculdade de gastronomia Eu só não terminei Mas eu fiz, eu sei cozinhar Só me chamar Pagando, eu faço qualquer, qualquer coisa Com dinheiro Com a quantidade certa de dinheiro Com qualquer coisa, meu amigo Ô, Rodney Entenda, entenda, entenda Não, peraí, peraí Entenda Entenda Qualquer coisa Com a quantidade exata de dinheiro Ô, Rodney O que que tu não faz, né, cara? O que que eu não faço, né, cara? O que que eu não faço? É verdade, é verdade Eu tenho medo de saber o que mais você faz É diferente É só você botar o dinheiro na minha frente Que você vai saber E é justamente nessas questões Nesse quesito Que acaba dando merda Lá na pizzaria Então, é por isso que estamos aqui Com o senhor Rafael Jacauna Seja muito bem-vindo, Rafael Lá do Mundo Freak Podcast Opa A gente compartilhando Nossas histórias De pizzaria e tal Temos também o Bruno Dias Que é residente O Ir E o Rodney Rosa Tô comendo um hamburguinho E tomando refrigerante Minha mão tá toda a suja Deixando que eu tô montando O booking da minha impressora Nossa, cara Então, imagine um hamburguer Colorido Para gravar sobre Um incrível jogo Five Nights at Freddy's O primeiro jogo da série A gente não vai falar Sobre os outros jogos Há um hamburguer Rui, here's a lockpick It might be handy If you, the master of a lock Take it with you The car's parked in the city square The top floor It's just a hunch But I don't think he's after me Because He is after you Even when I change the bandages The blood Posture, sarus And blue Why don't I press Hello Hello Eu queria deixar uma mensagem Para te ajudar A se ajustar na primeira noite Na realidade Eu trabalhei nesse escritório antes Eu tô terminando Minha última noite aqui Na verdade Então eu sei que pode ficar Um pouco opressivo Mas Eu tô aqui pra dizer Que não tem nada Que você precise realmente Se preocupar Então vamos tentar focar Só em tentar passar Pela primeira semana Ok? Primeiro tem uma Saudação introdutória Da companhia Que eu preciso ler É aquela coisa meio Obrigatória e jurídica Sabe? Vamos lá Bem-vindo à pizzaria Fright Files Beer Um lugar mágico Para crianças e adultos Onde fantasia e diversão Ganham vida A entretenimento Files Beer Não é responsável Por dano A propriedade Ou pessoa Após a descoberta De que ocorreu Danos ou morte Um relatório De desaparecimento Da pessoa Será preenchido Dentro de 90 dias Ou assim que a propriedade E o local Sejam minuciosamente limpos E branqueados E os carpetes Sejam trocados Blá 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 Agora isso deve parecer ruim Eu sei Mas realmente não tem nada Que você precise se preocupar Os personagens animatrônicos Aqui ficam um pouco Peculiares À noite Mas eu desculpo Não Se eu tivesse sido forçado A cantar aquelas mesmas Músicas idiotas Por 20 anos E eu nunca tivesse tomado banho Eu no mínimo Ia ficar muito irritado Então lembre-se Esses personagens Possuem um lugar especial Nos corações Das crianças E a gente precisa mostrar A eles um pouco de respeito Certo? Ok Então apenas o que alerta Os personagens Tendem a vagar um pouco Sabe? Eles são colocados Num modo tipo Itinerário livre Durante a noite Algo como O circuito deles Travam Se eles ficarem Desligados por muito tempo Eles costumavam ter permissão Pra andar durante o dia também Mas aí teve A mordida de 87 Sabia como é que é incrível Que o corpo humano consegue Viver sem o lóbulo frontal Agora Sobre a sua segurança O único risco real Pra você Como guarda noturno aqui Se houver algum risco É o fato de que Esses personagens Eles ocasionalmente Te virem Depois de horas Provavelmente Não vão te reconhecer Como uma pessoa Eles vão provavelmente Te ver como um Endosqueleto de metal Sem sua fantasia Obviamente Agora Já que isso é Contra as regras Da pizzaria Fried Fassbier Eles provavelmente Tentarão forçadamente Te enfiar dentro De uma fantasia De Fried Fassbier Agora Isso não seria tão ruim Se as fantasias em si Não estivessem Completas de vigas Transversais Fios Dispositivos De animatrônicos Especialmente ao redor Da região da face Sabe? Na sua cara Então você deve Conseguir imaginar Como ter a sua cabeça Forçadamente pressionada Dentro de uma dessas fantasias Pode causar um pouco De desconforto E morte As únicas partes Do seu corpo Que conseguiriam ver A luz do dia Novamente Seriam Seus globos oculares E dentes Quando eles pularem Para fora da máscara Eles não te dizem Essas coisas Quando você assina o contrato Mas é aí Esse primeiro dia Deve ser de boa Vamos conversar com você Amanhã Veja as câmeras E lembre-se De sempre Fechar as portas Só se é absolutamente Necessário A gente precisa Economizar energia Tudo bem? Boa noite Foi lançado em 2014 Five Nights at Freddy Que ativou um jogo De survival horror Eu não sei se é um survival horror Eu acho que sim Porque você não pode se defender E tal Você fica parado Num canto Ele em primeira pessoa Foi lançado em 2014 Já está no quarto jogo Eles lançaram o quinto jogo O Five Nights at Freddy World Acho que é seu nome E tal O quarto jogo foi Numa casa E tal Mas o primeiro jogo Se passa na pizzaria Freddy Fazbears Pizzaria E foi desenvolvido Pelo Scott Calton Que é um desenvolvedor indie Um desenvolvedor independente Que criou diversos jogos Diversos mesmo Tipo Mais Dez jogos E ele lançou Como uma Uma tentativa De jogo de terror Porque ele ficou muito chateado Com um jogo Que ele fez antes Chamado Cheaper and Sons Lumber Company Que é um jogo de aventura Com ursinhos e tal Com gráficos meio 3D Aquela coisa meio Donkey Kong De massinha e tal E a galera Achou muito ofensivo Esse jogo Porque os personagens Pareciam animatrônicos Pareciam brinquedos Tomaram vida e tal E eram muito feios Então o Scott Pegou essa crítica Do jogo Que ele acabou Ele é um indie developer Cristão Ele faz jogos Bible games E ele falou Eu acho que eu consigo Fazer um jogo Muito mais assustador Do que esse joguinho De aventura Ele acabou criando Esse Five Nights at Freddy's Um jogo bem incrível Para uma pessoa só fazer Ele realmente Desde os gráficos A animação A programação Foi uma pessoa só Usando seus dois filhos Como cobaia Para poder analisar Ele programou tudo E fez todos O gráfico A criança toda Maneira Sim, é verdade O que conta a história De Five Nights at Freddy's Bom, a história do jogo Você é contratado Para ser um segurança De uma pizzaria Que durante o dia É uma pizzaria Tipicamente americana É chicken cheese É uma rede de pizzarias Você vai nessa pizzaria Durante o dia Então tem pessoas fantasiadas No caso do jogo São animatrônicos Robôs Parecem animais Que dançam Interagem com o público E à noite Você é contratado Para ser um segurança Desse local maravilhoso E esse local maravilhoso Esses animatrônicos Ganham vida E aí que o negócio Fica interessante Exatamente Na verdade a pizzaria Foi fechada Há muitos anos Ela está mais de 20 anos Fechada Por causa de uma série De incidentes Que aconteceram Nessa pizzaria Por causa do baixo orçamento De manutenção E tal Eles contratam Um vigia noturno Para poder vigiar Essa pizzaria Se chama Mike Schmidt Para trabalhar lá No período da noite E ele precisa passar As noites Acordado Vigiando pelas câmeras Esses animatrônicos Que ganharam vida Pelo que se sabe A mecânica do jogo O jogo é dividido Em 5 noites Se você conseguir Sobreviver às 5 noites Do jogo Você basicamente Zero o jogo E em cada noite Você vai aumentando O grau de dificuldade Às vezes até vai aparecendo Mais animatrônicos Mais coisas bizarras Que vão acontecendo Ao forte da pizzaria Até o final Da quinta noite Então meu amigo Se você sobreviver Às 5 noites Você pode ter certeza Que você tem Bagos de ferro Então durante essas noites Enquanto você Está lá paradinho Os animatrônicos Que tem na loja Eles vêm à vida E você tem que sobreviver Às 5 noites Fazendo com que Você não deixe Nenhum desses bichinhos Te pegarem Eles vão De pouco em pouco Chegando perto de você Você está vendo Nas câmeras E você tem que ir Sempre olhando direitinho Tudo Vendo onde eles estão E fazer com que Eles não cheguem Perto de você E te matem Quando chega de manhã Vira o jogo Aparece lá Day 2 Day 3 Você tem que sobreviver Simplesmente esses 5 dias Que é o tempo Que você foi contratado Para trabalhar lá No primeiro jogo A única coisa que você tem Para se defender São as câmeras de segurança Que você pode olhar Num painel E selecionar Qual câmera você está olhando As portas de segurança Que são da esquerda e da direita E as luzes Dos corredores Porque as luzes Do corredor Da esquerda e da direita Eles têm um ponto cego Que você só consegue ver Ligando a luz Então o jogo todo Você precisa controlar Essas 3 elementos Para poder saber a posição De onde está cada animatrônico A energia vai acabando Exatamente Tem a problemática Que a luz gasta Então você não pode Abusar de abrir Fechar a porta Acender a luz Olhar muito na câmera Que a barra de energia Vai se esgotando E quando ela acaba É um problema Você tem que dar sorte De ninguém chegar em você Até as 6 horas da manhã Por causa dos 20 anos Que a pizzaria está fechada Eles têm uma conta de luz Muito limitada Eles têm um Lighting budget Que eles preveem Uma quantidade de luz Por noite Que acaba cortando a luz Depois de uma certa utilização E você tem essa barrinha De luz também Então toda vez que você Fecha uma porta Liga uma luz Você usa a câmera Para visualizar alguma coisa Você está gastando luz Se você deixar a luz acesa A porta fechada A câmera Ele gasta muita luz Muita mesmo Então conforme a noite passa A luz vai sendo usada Normalmente Por causa do ventilador Da iluminação básica do jogo E mais a luz extra Que você está gastando Para se defender Desses animatronics Que estão tentando invadir A sala de câmeras Mas por que esses animatrônicos Eles ganham vida Durante a noite Então basicamente A história é contada Por meio de duas ferramentas A primeira O phone guy Que é o cara do telefone Ele liga para você Todas as noites Até a quarta noite Onde ele é provavelmente Morto por um animatrônico Então esse phone guy Ele te liga na primeira noite Para te dar algumas dicas Sobre cada animatrônico Que está aparecendo lá Também fala um pouco Sobre a backstory Fala sobre a história Por trás De porque a pizzaria Foi fechada E tudo mais E também você encontra Alguns cartazes Na pizzaria Que vão variando Conforme você joga Cada vez que você joga Eles mudam um pouco E eles aparecem Pendurados na pizzaria Eles contam a história Por trás dos incidentes Que levaram ao fechamento Dessa pizzaria Aconteceram dois principais eventos Que a gente sabe No primeiro jogo Que foi O desaparecimento De crianças E consequentemente O suposto assassinato delas Cinco crianças E a mordida de 87 The Bites of 87 Que aconteceu um acidente Com o vigia Dessa época Em determinado momento Na história da pizzaria Cinco crianças foram Sequestradas E supostamente Assassinadas por um homem Usando uma roupa De animatronic Que vazia E é um acontecimento Documentado no primeiro Segundo e terceiro jogo Da série Então as pessoas Suspeitam que Uma pessoa vestida De animatronic Possivelmente Até mesmo Um dos próprios animatronics Que estão nesse jogo Eles atraíram crianças É uma pizzaria infantil E tal Tem atuações infantis E atraíram elas Para a parte de trás Da pizzaria E assassinou Cada uma delas E com isso Ele reza a lenda Não foi confirmado até hoje Não é demonstrado Explicitamente no jogo No primeiro jogo Mas ele escondeu Os corpos dessas crianças Nos animatronics E isso faz com que O jogo ganhe um início De história Sobre que tipo de Atividade paranormal Pode estar envolvida Nesses animatronics Como uma forma Tipo buscar vingança Ou assombrar o local E tal Tem uma história Que supostamente Foi a história Que inspirou a criação Do jogo Que diz respeito A uma pizzaria Chicken and Cheese Que é o mesmo tipo De pizzaria abordada No jogo Que um funcionário Foi mandado embora Esqueci o nome agora Do funcionário Infelizmente E ele era um cara Muito rancoroso Ele foi embora Voltou algum tempo depois Eu realmente não lembro Se foi no mesmo dia Mas se foi alguma semana depois E matou quatro funcionários Um quinto funcionário Ele chegou a balear Mas esse funcionário Fingiu que estava morto O cara roubou o local E foi embora A polícia chegou O funcionário Que fingiu que estava morto Prestou depoimento E no mesmo dia O camarada Foi preso Com todo o rigor Que a lei tem pra ele E que ele foi julgado E até hoje preso Isso foi noticiado Amplamente Estados Unidos Aquela coisa Coisa de americano Então como que acontece isso Numa pizzaria Rodney Rodney Rosa Eu não fiz nada Estou imaginando o Rodney De lá pro show Ele matando Os funcionários E o jogo tem quatro animatronics Então eles dizem que Tem essa relação Do jogo Com o caso real Porque a pizzaria Quatro pessoas mortas Quatro animatronics Que aparecem Pra atacar o segurança Aquela coisa toda Então eles dizem que tem Essa relação da história real Com a pizzaria E detalhe O pagamento que você recebe No final de semana Que é um 120 dólares É o equivalente Ao salário mínimo Da época do assassinato Ah, entendi Porque tem isso, né? Se você conseguir sobreviver Às cinco noites No final você ganha Um pagamento de 120 dólares Que isso é aproximadamente Quanto? Quantas horas você tem que ficar lá? São seis horas por dia, né? Trinta horas Mais ou menos Quatro reais a hora Quatro dólares a hora Quatro dólares a hora Que é abaixo da média Americana provavelmente Mas era possível Naquela época Por causa da lei Então o cara ganhava Muito pouco, né? Você ganha muito pouco a hora Lá nos Estados Unidos O pessoal calcular Salário em hora Por dia E hora por semana Whatever E geralmente por ano, né? Quanto você ganha por ano Seu salário por ano Ele realmente ganha Muito pouco no jogo O Mike Ele, o nosso protagonista Ele ganha muito pouco Ele precisa sobreviver Essas cinco noites Agora Diversos elementos Fazem com que A gente acredite Que essas crianças Foram realmente Na verdade O espírito delas, né? Tá preso Nesses animatronics E aí a gente vai vendo Durante o jogo Tipo, realmente As crianças foram feitas Pra te pegar, cara Porque esse jogo Dá muito susto Muito susto Você tem um ventilador Na sua frente Fazendo um barulho contínuo Barulhos estranhos Durante a noite E quando você vai olhando Pelas câmeras Você além de assistir Você consegue ouvir Toda a movimentação Desses animatronics Dito isso Esse jogo Ele é feito por Scary Jumps Você não precisa saber Nenhum pouco da história Pra, tipo, levar muito susto Nesse jogo, né? Eu joguei Eu acho que eu joguei Um e falei errado Eu joguei o quatro Na verdade O cinco eu não joguei, né? É um jogo Pra te dar susto Obviamente, né? Você ficar naquele Como é que vai mudar a palavra? Você fica esperando Alguma coisa acontecer Você fica ansioso, né? E acha que o bicho vai chegar Não vai chegar Ó o bicho, moleque Aí você não sabe O que vai acontecer O bicho vindo Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo Aí você não sabe Só que pra mim Eu não sei Eu não fiquei Dá um pouquinho de susto Na hora que, tipo Ele pula Em cima de você Acontecer alguma coisa Até dá Mas não me dá Tanto susto Quando, sei lá Tipo, Dead Space Me dá na vida, sabe? Não me deixa na tensão braba De eu ficar mega assustado Esperando que vai acontecer Alguma merda É, você tem que estar Tem que entrar no clima, né? Você tem que, tipo Apagar luz Botar fone de ouvido Aquela coisa toda Tipo, você precisa realmente Se forçar A entrar nessa imersão Do jogo, né? Senão, acho que não funciona muito Por exemplo, se você tirar o som O jogo não funciona muito bem Você perde metade da mágica Sim, muito desse jogo É o som, realmente O susto aumenta Conforme você vai progredindo A noite, na verdade, né? Que eu acho, né? Se você conseguir chegar Na noite 3 ou 4 Na 4 já Você já começa a, tipo Ter um pouco de tensão Porque você não quer perder o jogo, né? Cara, eu joguei duas vezes só E vou te falar Nunca mais quero jogar Essa porra na minha vida Não sei porque eu fui jogar isso Eu não preciso ter som Eu não preciso entrar no ritmo Eu fiquei com um cagaço do cacete Porque eu tenho um cagaço do caramba Cara, na moral Isso não é pra mim Pô, jogar Dead Space é mole, cara Isso não é de ficar dando Um susto do nada De urso amarelo Pular na tela De urso De tu ficar vendo A porra do Jesus Por uma câmera horrível Que filma mal pra caramba E tu Aquilo ali é o bicho Não é o bicho Não, pô, pelo amor de Deus Muito difícil Cara Você ficar caçando Os bichos na câmera Eu cheguei Só na segunda noite Ou na terceira Foi horrível Fora, imagina Eu vou ser bem honesto Quando eu joguei Eu joguei o 3 E eu vou citar Uma bela frase De um velho conhecido Nosso, né? Do Hermes Renato Que basicamente Eu me caguei Eu me caguei, porra E cara Eu fiquei cheio de medo Sem sacanagem Tipo, eu joguei o Five Nights at Freddy 3 Né? Aham Alô? Bruno? Bruno? Bruno is dead Moving on Bruno is dead Fred pegou ele, porra Caraca É, a Bruno caiu Deixa eu chamar ele de novo Caralho, que bizarro Enfim, onde eu parei? Ah tá Eu falei que eu ia citar Hermes e Renato Que eu falei Eu me caguei Eu me caguei, porra Então, mas é porque Cara, assim Eu fiquei cheio de medo E o que eu joguei Foi o Five Nights at Freddy 3 Entendeu? Que era num parque de diversão E tudo mais Que... Um jogo bem melhor Bem mais feito É, mas ainda assim É um cagaço do cacete Porque o jogo te deixa Tipo, eu gosto de jogar Todo escuro Com fone de ouvido Pra ter mais imersão No jogo mesmo Entendeu? Então, tipo Quando eu tomei um susto Não foi tipo E foi tipo Ah, sacou É, me larguei de susto Foi bem Foi uma experiência bem bizarra Os três primeiros jogos Foram lançados em 2014, né E foram jogos Feitos de Scary Jumps Na verdade, o primeiro jogo Fez sucesso por causa disso O criador viu Que ele lançou um jogo Que viralizou muito Principalmente por causa Do YouTube, cara Uhum Five Nights at Freddy Ele ficou famoso Por causa dos Scary Jumps Que as pessoas assistiam No próprio YouTube Você tinha várias pessoas famosas Jogando esse jogo Tem uma série Eu vou deixar um vídeo aí De uma compilação de sustos Que a pessoa leva Porque apesar do jogo Ser meio infantil Os gráficos não serem lá Grandes coisas As pessoas realmente conseguiram Entrar nesse mundo Do Five Nights E o susto vem Porque você não quer perder Eu acho Se você jogar uma vez Duas, beleza Mas se você se empenhar Em não perder o jogo Você fica muito tenso Conforme as horas passam Na quarta-noite Principalmente A partir da quarta-noite Sua bateria vai caindo e tal Você tem que usar Muito mais seus recursos E você fica muito tenso Na última hora Nas duas últimas horas Pra bateria não acabar, cara E você não perder o jogo Então você fica naquela Ele cria essa tensão Por causa disso Você não quer perder o jogo Você quer ganhar Aquele desafio e tal E ele é realmente Bem desafiador Bem difícil A quinta-noite É muito difícil também E foi por isso Que fez muito sucesso Principalmente por causa Do YouTube E pelas reações Do primeiro jogo O negócio da popularidade Em geral O que eu vi Como eu conheci No Kids React Teens React Que eu vejo muito, né Que é do Five Bros Então eu acho Que aquilo ali Ajudou bastante A popularizar Eu acho Porque é um canal Que, pô É muita gente Que vê o maior canal Do YouTube praticamente Então foi assim Que eu conheci Pelo menos Muita gente conheceu Que eu conheço Exatamente E por isso Ele lançou Várias continuações É o quarto jogo E eles já anunciaram O quinto jogo Que provavelmente Vai ser alguma coisa online Falando dos ursos Vamos falar Dos personagens Do jogo Quer falar de mim? Do ursão? De urso? Oh yeah Ah não É, vamos falar do rodinho Porra, caralho Eu podia ter Dormi se eu viesse Caralho Freddy Fazbeer Que é o personagem Principal do jogo Ele é o antagonista Principal do jogo Ele é o urso O Freddy Fazbeer É uma banda, né Eles geralmente Ficam os três personagens Juntos Numa bandinha No cenário E ele só se movimenta Quando outros dois personagens Que estão junto com ele Se movimentam também Então temos o Freddy O Bonnie A Chica E o Foxy São os quatro animatrônicos E o Freddy Ele só vai se movimentar Na terceira noite Provavelmente só Na terceira noite Ou se a luz apagar Se a luz apagar Ele começa a se mexer Que segundo o próprio Phone Guy Que ele te dá a dica, né Que o Freddy só se move No escuro Então enquanto você Não acabar a sua bateria E você chegar na terceira noite A partir da terceira noite Ele fica bem mais ativo O Freddy, cara Ele é um susto bem Ok, né Tipo assim Ele é o bem básico E quando ele te ataca Ele toca uma música Bem característica Que é essa que você Vai estar ouvindo E ele pode te atacar Por ambas as portas Então você tem que ficar Muito atento Pra poder não ser atacado Por ele O que dá mais susto É o Foxy Que é aquela raposa Com a cara meio destruída Ela fica localizada Se eu não me engano No local de Não, ela fica Ela tá quebrada Se eu não me engano Tá quebrada Ela começa o jogo No Pirate Cove Ela Numa área de pirata Que é um palco Com uma cortina Então você só consegue ver Ela atacar via tua cortina Cara, é uma tristeza mesmo Caraca, aquela praga Meu Deus É o pior É o pior garoto pra mim É, qual o problema do Foxy? Porque você tem que ficar vendo A cortina, né? Na área dos piratas e tal E se ele sair dessa área E você olhar pra câmera depois Você vai ver ele correndo Então a única forma Que você vai ver ele Fora aquela área É correndo em direção Ao corredor esquerdo E quando você vê ele correndo Você tem muito pouco tempo Pra poder fechar a porta A porta esquerda No caso E ele só vai Tentando ficar por lá Se você fechar a porta esquerda No tempo certo Ele vai bater na porta E vai tirar 1% Da bateria Na próxima vez Ele bater na porta Ele vai tirar 6% E na próxima vez 11% Então toda vez Que ele bater na porta Da esquerda Ele vai tirar sempre 5% a mais Da bateria Cumulativamente E cara Ele é um dos Sustos mais escrotos Que tem Porque você não vê ele chegando Ele só corre E ele pega você E ele também tem uma coisa curiosa Que ele tem os dentes quebrados Na frente Que ele tá meio quebrado E tal E por isso Ele reza a lenda Que ele foi o animatrônico Que causou um acidente grave Quase fatal Com um dos clientes da loja Chamado A Mordida de 87 Foi um evento Que fez a loja Tipo Fechar definitivamente Um dos clientes Levar uma mordida Na cabeça E perder O lóbulo frontal Do cérebro Fica comprometido Ter essas lesões Todas e tal Temos também O Bonnie O Bonnie é um coelho Roxo Na verdade A teoria Fala que O assassino Ele se fantasiou Desse coelho roxo Pra trair as crianças Entendeu? Geralmente ele sempre Vem pela esquerda Acompanhado da Chica Que vem pela direita Que é uma galinha A Chica é aquela galinha Aquela galinha Aquela galinha Segundo a história O Bonnie Ele realmente É um animatrônico Que o assassino Ele se fantasiou dele Pra trair as crianças A Chica é um personagem curioso Que é uma galinha No caso Ele é o único animatrônico Que meio que possui dentes Dentro dele Tipo assim Tem uma segunda coluna De dente Então eles falam A segunda lenda Que Chica é o único personagem Que pode ter um corpo Escondido dentro dela No caso Caraca A história dessa parada É muito louca Tipo assim Eu joguei Mas de boa Tipo eu não treino A história toda da parada É muito macabro o moleque Não é de Deus não Eu gosto macabro o moleque Por último Por último Temos o Golden Freddy Que o Golden Freddy É o Freddy A versão Freddy Só que um chapéu É uma forma de alucinação Que o jogador tem A partir da primeira noite Se ele encontrar O cartaz do Golden Freddy Que a cara É um animatrônico dourado Sem olhos Que aparece na sua sala Se você encontrar O cartaz dele E tal E isso é muito aleatório É completamente aleatório Você vai levar Um susto muito grande O Golden Freddy Além dele ser Tipo assim Um evento especial do jogo De alucinação Ele era o único animatrônico Que quando ele te matava Ele dava crash no jogo Ele fechava o jogo Pra você Entendeu? O jogo fecha direto Fecha direto Isso Caralho Agora vamos falar Do protagonista O Mike Smith Que é o que você controla A gente inicialmente Não sabe Por que ele tá lá Ele talvez Ele esteja querendo Ganhar um dinheiro extra Nos Estados Unidos É muito comum Você ter trabalhos temporários Pra você fazer um dinheiro Pra você juntar um dinheiro Pra alguma coisa e tal Mas o jogo não deixa claro Por que o Mike Smith Ele aceitou esse trabalho E tal Então nos outros jogos Você vai ter toda uma teoria É engraçado Porque tipo assim Existe um incentivo Tipo de você Participar da sexta noite Quando você completa o jogo Na quinta noite Você habilita a sexta noite A sexta noite é o modo Mais difícil do jogo Tirando o modo customizado Mas na sexta noite Se você conseguir Completar a sexta noite Você ganha Uma estrelinha Até a linha inicial do jogo Se você completar As cinco noites Você ganha uma estrela Se você completar A sexta noite Você ganha Uma segunda estrela Demonstrando sua Proeficiência No Five Nights at Freddy's E você ganha um aumento No caso você ganha Cinquenta centavos de dólar De aumento Porque você fez horas extras E uma nota do chefe Que transforma você Funcionário de destaque Para funcionário do mês Cara, quem já viu Todos os Odeio Cris Sabe que cinco centavos É muito dinheiro Cara, muito dinheiro Naquela época Devia ser muito dinheiro Você não vê a cara Do protagonista Tem isso também E agora por último A gente tem o Phone Guy O cara do telefone Que era um funcionário Antigo do estabelecimento Só que ele te liga E você não tem como Responder a ele Você só consegue Ouvir as mensagens dele Até a quarta noite Nas três primeiras noites Ele te dá Algumas dicas Sobre como sobreviver Ao jogo E sobre cada bichinho E na quarta noite Ele é finalmente atacado Por um dos animatóis E ele é teoricamente Estufado Numa das fantasias Dos animatronics Five Nights at Freddy Ele continua Nos outros três jogos A gente vai desenvolver Melhor a história dele Conforme cada jogo Porque no segundo jogo Já tem muita revelação Terceiro também A gente não quer dar Spoiler de nada E a gente fica por aqui Só com o que a gente Confirma até agora Então no próximo episódio A gente no Five Nights at Freddy's 2 A gente desenvolve melhor Essa história Quem quiser jogar o jogo Ele está disponível no Steam E também outras plataformas Inclusive para Android E iOS Se você quiser jogar Essas versões no mobile Foi o meu caso Eu joguei no iPad Ele está nessa versão Um pouco mais simplificada Um pouco menos efeitos Mas é o mesmo jogo Você consegue jogar As noites também São um pouco mais rápidas Do que a versão Para computador Elas são menores Por causa do mobile Então é um jogo Mais rápido Mais simples Mas os animatóis São muito mais agressivos Por causa desse menor tempo É isso Acho que vamos ficar por aqui Acho que a história Desse jogo é isso Eu convido todo mundo A testar o jogo Five Nights at Freddy's É um jogo incrível Tente você mesmo Sobreviver às cinco noites Eu queria agradecer Muito a participação Do Rafael Jacauna Nosso convidado lá Do Mundo Freak Opa cara É sempre um prazer É muito bom gravar aqui Eu já não me sinto Nem mais convidado Já me sinto Quase parte da família Do pós-terror Do grupo Rapaz Você pode me encontrar Lá no Mundo Freak Você vai lá Mundo Freak Temos podcast de terror Que faz todo o sentido Aqui com a galera Que a gente fala De conspirações Falam de alienígenas De demônios Então é sempre um prazer Estar aí Gosto bastante Inclusive tentarei participar De alguma gravação Com vocês Que é um assunto Que eu gosto demais Muito obrigado mesmo Pela participação O Rogênio Rosa Também está aqui Estou aqui Estive no último Estarei no próximo E temos também O Bruno Dias É um prazer de novo Agradeço de novo A participação E sempre que possível Estamos aí Exatamente Então eu fico por aqui Vamos dar boa noite Pra galera Muito obrigado Pela participação de todos Deem boa noite Para os nossos ouvintes Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Só dar boa noite Seus livros Suas vidas Boa noite Boa noite Boa noite ouvinte Valeu gente E não olhem para trás Não olhem para trás Beijo Boa noite Mas assim Perdão Eu estou vendo água Desce o Bruno Perdão Foi água daqui Fui eu Você que estava se cagando Não A gravação mal começou Ele já está se cagando Que horror Filho Larga a tomada Não Não me olha assim não Calhão Não Tira a mão daí do cabo Não Filho Filho Cadê tua mãe Vai para tua tia É isso Vai A cara do moleque De desesperado Ah meu filho é É demais Ele é maravilhoso Ele olha para tua cara Tu fala que Tu vê que esse garoto É espivitado E estamos indo E estamos indo Lívia E aí E aí Obrigado.